Tu tens o raro dom de me fazer feliz Seja num doce olhar num beijo ardente Num verso meu Quando o teu óbvio diz Na luz do teu sorriso Simplesmente Porque sabeis amar-me assim Medicamente Tu tens o raro dom de me fazer feliz A luz do teu sorriso 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 E aí